Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super rápido e fácil de fazer. Pra ele, eu utilizo duas linhas, né? Ambas são linha Anne, Neotex 295. A verdinha e a vermelha são linha Anne, tá? Trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostras. Paninho fulhadinho, paninho de ponto cruz. Já aproveite, convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Finalizando o caseado, tá? Já caminhei com um ponto baixíssimo até o meu canto. Aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho sobre o próximo ponto baixo alongado aqui e faço um ponto baixo. Vou trabalhar com essas alcinhas, uma pra cada caseado, tá? Então, de novo, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo sobre o próximo ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Elas vão ficar assim, tá? Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo dois pontos de base sobre o próximo ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Então, vai ser uma alcinha por caseado. Então, tu pode contar a quantidade de caseados que deu a tua lateral. E daí, conta as alcinhas. As alcinhas têm que ser a mesma quantidade. Olha, notem, tenho quatro alcinhas aqui e quatro caseados, tá? Só seguir assim até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu vou finalizar com um ponto baixo sobre o ponto baixo aqui do cantinho, tá? Aqui, assim. Aí, eu viro meu paninho nesse sentido. Agora, eu vou intercalar as alcinhas. Então, aqui, nesse início, vai ficar metade de uma alcinha. Eu vou fazer três correntinhas que vão equivaler ao ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas que são um intervalo, né? Metade de uma alcinha inteira. Aí, venho dentro dessa primeira aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu vou trabalhar com quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Pulo, ó, pro centro da próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro. Pulo pro centro da próxima alcinha e faço um ponto baixo. Assim, eu vou seguir, tá? Por toda essa lateral, por toda a carreira. Sempre fazendo quatro correntinhas e o ponto baixo no centro da próxima alcinha, tá? Vai ficando assim daí. Gente, tá ficando assim, tá? Chegando ao final aqui, eu vou concluir assim como eu iniciei. Com meio alcinha apenas. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho. Aqui assim, sobre o ponto baixo e faço um ponto alto. Tá? Vai ficar assim daí o nosso trabalho. Viro o meu paninho nesse sentido. Vou trabalhar com as alcinhas mais uma vez, tá? E agora, faço as quatro alcinhas, as quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Aí, pulo pro centro dessa alcinha aqui, ó. E faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo pro centro da próxima e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai voltar a ter a quantidade de alcinhas que a gente tinha na primeira carreira, tá? Então, vai ser uma por caseado novamente. Pra saber se deu certo, é só contar a mesma quantidade de alcinhas da primeira carreira. Se tiver, ok. Deu certo o teu modelinho, tá? Conseguiu fazer a mesma quantidade, não se perdeu no caminho. Aí, é só seguir fazendo, então, quatro correntinhas. Pulo aqui pra próximo. Faço um ponto baixo. Sigo assim até o final, tá? Chegando ao final aqui, faço as últimas quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Aí, venho aqui, ó, na terceira correntinha. Que é o final do ponto alto, no caso, né? E faço um ponto baixo. Aí, tá pronto, ficou retinho aqui na lateral. Tá pronta a nossa partinha verde. Agora, com o meu fio vermelho, tá? Eu volto pro início da carreira. Eu venho aqui na terceira correntinha. Deixo uma pontinha do meu fio aqui, pra depois conseguir arrematar. No caso, se eu tivesse fazendo no pano de prato, né? Eu ia arrematar. Aí, eu faço um pontinho aqui. Laço a linha na agulha. Pulo pra essa próxima alcinha aqui. E nela, eu vou fazer três pontos altos, tá? Aqui, um, dois, três. Aí, eu subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Retorno aqui, ó, e passo por dentro dessas duas alcinhas do meu ponto alto. E faço um ponto baixo. Aí, laço a linha na agulha. Venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, eu pulo aqui, ó, pra próxima alcinha. E faço um ponto baixo no centro dela, tá? Nosso pontinho, ele vai ficar assim, daí, ó. Então, agora, laço. Venho pro próximo alcinha e faço o mesmo ponto. Faço três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Retorno aqui, ó, e faço... Passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha, faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, venho aqui, ó, no centro da próxima alcinha e faço um ponto baixo. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Uma alcinha vai ter só ponto baixo e a outra vai ter os três pontos altos, picô e três pontos altos novamente. Eu sigo assim até o final e a última alcinha aqui tem que terminar com um ponto baixo, assim como no início aqui, tá? Essa penúltima aqui vai ter um pontinho daqueles de três pontos altos, picô e três pontos altos. Aí, conclui com um ponto baixo aqui, corta a linha, arremata e tá pronto o nosso modelinho de barrado. Então, o modelinho de hoje era esse, eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Obrigada por assistir até aqui, beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!